E aí, galera! Meu nome é Thaís, aqui do canal Thaís Tutoriais, e eu estou voltando para gravar para vocês mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje, você vai aprender como apagar uma chave Pix do Banco do Brasil. Então, eu vou mostrar o passo a passo para você apagar, criar uma nova chave, gerenciar qual chave que está lá no banco, para você ver quais chaves você tem cadastradas, de forma bem básica, tá? Então, você vai conseguir aprender tudo isso nesse vídeo de forma bem rápida e simples. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é localizar as chaves Pix, né? Você tem que aprender onde que ficam as suas chaves no aplicativo. Então, quando a gente entra no Banco do Brasil, a gente tem essa seguinte interface aqui, tem a categoria Pix no lado direito, né? Você toca na bolinha com o íconezinho de Pix, ó. Ele vai te dar, normalmente, um extratozinho ali dos Pix que você já fez e para quem, tá? Para a gente visualizar as chaves, você vai clicar, você vai tocar aqui nos três pontinhos, ó, tá? Praticamente ali do lado do nome Pix, tá? Lá em cima. Tocou? Agora, você vai escolher a categoria Minhas Chaves Pix. Aqui, você também consegue fazer uma portabilidade de chave, caso você tenha cadastrado, por exemplo, o seu CPF no Santander e quer trazer do Santander para o Banco do Brasil, tá? Minhas Chaves Pix, ó. Aí, ele vai te mostrar todas as suas chaves cadastradas, tá? Como é que você faz agora para apagar uma chave? Você vai tocar em cima da chave que você quer apagar, ó. Desse jeito, ele vai te dar um descritivozinho do seu nome completo, a conta, se ela está cadastrada em conta corrente ou poupança, etc. Lá embaixo, você tem o botão amarelo Excluir, tá? Então, você toca ali em Excluir, faz a confirmação, ó. Confirmar, insere a sua senha do banco. Toca ali no Confirmar, ó. Pronto, chave excluída. Se você não tiver nenhuma, ele vai pedir para você cadastrar uma nova, tá? Para você cadastrar uma nova, você simplesmente vai escolher se você quer cadastrar em conta poupança ou corrente, vai avançar e ele vai te dar todas as formas de PIX possíveis, que é CPF, chave adatória, e-mail, telefone. E são cinco, tá? Você pode colocar até cinco. Então, é isso aqui. Você seleciona a opção que você quer, toca lá embaixo em Avançar e é criada a chave PIX. Bem simples. Então, quem tiver dúvidas, coloque aí nos comentários, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.